Tu tava citando um monte de pensador aí antes, cante, blá blá blá. Qual que é o teu favorito? É o cante, eu imagino. É, então, olha, assim, eu sou muito fã de Jesus, né? Muito fã de Jesus. E quando eu digo que eu sou muito fã de Jesus, eu quero dizer que independentemente do credo, independentemente da religião, independentemente de ser ou não Deus, Jesus tem um pensamento, Jesus tem teses, Jesus tem ensinamentos, Jesus ensinava por intermédio de histórias, né? De parábolas e tal. E eu sou muito fiel aos valores que chegaram até mim como sendo valores de Jesus. Então, definitivamente, Jesus é um grande amor pra mim. Mas tu é religioso? Não, não sou religioso. Interessante, muito interessante. Você acredita em Deus? Então, aí é uma discussão imensa, né? Porque Deus tem um monte de definições possíveis, né? Mas sim, acredito num absoluto, digamos assim, né? Quer dizer, tenho mais dificuldade na figura de um Deus personalizado, etc. Mas a ideia de uma referência de absoluto, da qual tudo, e que confere sentido a quase tudo, aí com certeza. É, então você acredita que existe mais coisas além da nossa realidade atual, assim? Ah, meu sonho, mas sem dúvida. Sem dúvida, né? Eu acho até que não precisa nem de Deus pra isso, né? Quer dizer, vamos pegar um cara como Berkeley, por exemplo. Berkeley foi o cara que no século XVIII, ele era físico, ele era físico da ótica, né? E ele é um cara, é o Berkeley da Universidade Berkeley na Califórnia, mas ele era irlandês, né? E ele tinha uma filosofia muito, muito própria e muito louca, né? Muito subversiva, muito alternativa. Pra Berkeley não tem um mundo fora de você, né? Por exemplo, no nosso senso comum, o que que roda? Aqui tem esfirra, né? Então, a esfirra tá fora de mim. Então, vou alcançar o braço, pegar a esfirra... Pra pô-la dentro de mim. Pra pô-la dentro de mim. Pra Berkeley não. A esfirra, assim, é um filme. Só tem a percepção. Não tem o mundo percebido, né? A frase dele é, o ser é o ser percebido. Então, a coisa existe na medida da tua percepção, né? Então, não tem nada além do que você percebe. Bom, é de enlouquecer, porque se você levar a sério um minuto, você já começa a ratear das ideias, porque, né? Pra você voltar ao normal, depois você vai, caralho, mas será? Porque se você pegar o Matrix, né? É exatamente essa ideia, claro. Essa é a ideia, quer dizer, tudo é só a consciência e a percepção na consciência. Bom...